Com o tempo ao meu lado Posso como nunca antes respirar Admito, estou cansado Dessa cidade só o melhor irei levar E essa escolha de vez de me aplastirou Os outros não vão saber O quanto me fez crescer Não viver com os pés no chão São os ossos do ofício Ouvi de tudo que podia me frustrar Pra vitória é um sacrifício Que uma hora todos temos que aceitar Eu faço prevácio Dando adeus ao que passou Os outros não vão saber O quanto me fez crescer Não viver com os pés no chão Não Na minha pele sentir A incerteza ou não Não viver com os pés no chão 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 Obrigado.